Agora, você falou uma coisa também, Gabriel, que eu queria perguntar, que quem não é de São Paulo não sabe isso, talvez, sobre aquela rivalidade que a gente falou no começo. O Jiu-Jitsu Paulista, antes da década de 90, ele tinha as academias como Pedro Emetério, Carnivale, a própria Lotus, o Otávio de Almeida, eram academias que atuavam em zonas, em áreas, em regiões separadas, e tinham pouquíssimos campeonatos. Então, você não tinha muito intercâmbio entre as equipes e, consequentemente, nem tinha muita rivalidade. No começo dos anos 2000, foi formada a equipe do Jorge Patino, o Macaco, junto com o Godoy, e foi realmente também uma equipe de origem paulista, que gostava da competição, e tornou-se, então, uma coisa quase que particular entre o Ryan Grace e o Jorge Patino, o Macaco. Eles tiveram vários desentendimentos. Então, a origem dessa rivalidade entre essas duas equipes foi a partir dos dois líderes das equipes. E também uma coisa, Gabriel, que eu queria que você falasse, é o seguinte, vocês atuavam numa região próxima da Zona Sul, é Itaim, aliás, Chacra de Santo Antônio, Brooklyn, era essa parte da Zona Sul de São Paulo, que é uma parte também que tem grande parte das casas noturnas lá em São Paulo. Então, quer dizer, você tinha academias fisicamente relativamente próximas e onde esses alunos se encontravam nas baladas paulistanas aí, né, cara? Você sentiu aí essa rivalidade, cara, quando você entrou? Como é que eles falavam, pô, vamos treinar para o pessoal do Macaco? Tinha essa orientação na academia ou não? Então, essa rivalidade eu vejo que foi muito importante para ser... Foi o combustível para o pessoal treinar e ter esse foco mesmo, de ganhar, de... Que a gente chamava, vamos varrer o campeonato, vamos ganhar o troféu, entendeu? Pegar o troféu de ser campeão do torneio, na somatória, né, era o prêmio máximo. Então, a galera se matava para treinar muito e varrer o campeonato e ganhar todas as categorias e sair com o troféuzão e tirar onda, provocar, fazer piadinha, era essa movimentação. E tinha, como você falou, tinha essas casas noturnas que rodeavam as academias e todo mundo jovem, garotão, queria passear e dar uma volta na noitada, acabava se encontrando. Vira e mexe, tinha alguns tumultos, alguns insultos, aquela coisa de rivalidade, de sair com a camiseta da academia, aí ficar se olhando feio, aquelas coisas de também paquerar a mulher dos caras de lá, tinha tudo isso, né? Aí piorou. Aí complicou. Mas, ó... Entendi. É, muita... A juventude, testosterona, jiu-jitsu, balada, não é uma coisa boa. Agora, eu tinha um foco muito grande em competir e treinar, e eu, a maioria das vezes, eu namorava, né? Todos os meus períodos aí, eu casei cedo, namorei muito, então, eu não era um cara que estava na balada, eu saía muito pouco. Estava sempre treinando, estudando e dormindo, e ficava nessa rotina amarradão. Fala, pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu, vale tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Fábio Kutakal